Música Comunidade Aldeia Motauulun, Sucubecora, Lamenta, Rosa Sanjus e Programa Sexta Básica, Nebe Companhia, Distribui. Música Relaciona o programa Sexta Básica, Nebe Governo Implementa, o objetivo é a tua ideia, povos nem morres, que recupera a economia, faze da rua Cnei, comunidade Sira Lamenta, Tamba, Sassan, Nebe Distribui, Latuir Lista Governo. Música Música Agora vamos, cada mês vai vender 50 dólares. Eu não tenho que ver com o Brasil, não tem isso. Para esse trabalho eu já ponho as duas. A gente tem que ver o preço, por exemplo, em mercados. Mas não tem o plástico. Não tem plástico, não tem que perder a sua filha. Mas não tem o relatório, não tem que ser 2 dólares, 3 dólares, a nossa quarta, aí tem que ter 6, 7 dólares. Coitado! A minha população não dá dinheiro. Você vê tudo? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.